A menos de uma hora de São Paulo fica o Jardins do Golf Residencial em Dayatuba. É o melhor custo-benefício da região e morar bem nunca foi tão importante, né? Aqui você vai encontrar um lugar muito especial. Loteamento fechado, com paisagens naturais, lagos, vale e pôr do sol. E ainda você vai poder praticar várias modalidades de esporte. São lotes de mil metros quadrados prontos para você construir. E um lazer sob medida. Campo de golfe de nove buracos, Golf House com espapu espaço para jogos, lago com deck. E lotes residenciais de mil metros quadrados, bem facilitado, viu? 375 mil reais e você vai dar uma entrada de 10%. E o saldo, 36, 60 ou até 120 meses. Agora, se você tem um carro e quer dar como parte pagamento, vem conversar com o pessoal da ITV Urbanismo. E são últimos lotes. Então você pode agendar a sua visita no 9-450-864-68. Rodovia Lix da Cunha, 5341 em Dayatuba. Jardinsdogolfe.com.br, vem!